Fala galera, aqui Ken, falo vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês de como completar os desafios épicos da semana 6 olhem só, um dos desafios é para você abrir 3 cofres então eu estou mostrando aí na tela onde que fica todos os cofres do mapa e o melhor local para você fazer a missão é lá no Litoral Olímpico nessa cidade você pode encontrar 7 cofres como dá para ver aí na tela mas lembrando que os cofres são iguais aos baús ou seja, eles não tem 100% de spawn rate então não é em toda partida que você vai encontrar os cofres exatamente nesses locais mas enfim, o melhor local para você fazer a missão mais rapidamente é ali no Litoral Olímpico outra missão para você concluir 3 caçadas então eu estou mostrando aí no mapa onde que ficam os locais dos personagens que você pode fazer caçada ali onde está desenhado com a mira e também coloquei os locais dos murais de caçadas que você encontra no mapa com mais facilidade para fazer as caçadas aí também para você obter escudo máximo em diferentes partidas 3 partidas diferentes, ou seja, ficar com 100 de escudo, muito de boas usar um disfarce de objeto e ficar 3 segundos até 20 metros de um jogador então para quem não sabe, você pode usar disfarces com certos personagens então eu estou mostrando aí na tela novamente os personagens que vendem o disfarce para você comprar é um preço bem barato de barra de ouro então é só você visitar um desses personagens para fazer a missão para você acertar a 50 metros ou mais com um arco, ou seja, um desafio muito simples para você concluir a prova de tempo de natação no Bosque Choroso ou no Castelo do Coral aqui no Bosque Choroso vocês podem encontrar o reloginho para iniciar a prova exatamente aqui em cima dessa ponte de madeira que fica bem próxima dessas casas que é o ponto principal do local enfim, eu vou estar colocando aí na tela onde que fica nesse reloginho exatamente no mapa então é só você vir aqui, pegar o reloginho e você seguir o caminho que o jogo dá para você seguir nadando como exemplo, estou colocando aí na gameplay de fundo outra prova aí que teve no passado do jogo é só você seguir o caminho que o jogo dá nadando um desafio realmente bem de boas e aqui no Castelo do Coral o relógio fica bem no centro do local como dá para ver, o Castelo do Coral fica bem no centro mesmo é só você vir aqui, pegar o reloginho e fazer o caminho que o jogo dá para você seguir também nadando bem de boas então é só você concluir uma dessas duas provas que eu acabei de mostrar que você completa então a missão e o último desafio da semana 6 é para você visitar a Vista Chique o Aluguéis Arco-Íris e também o Farol de Loki que no caso são esses três locais que estão marcando em vermelho aí no mapa é só você visitar os três locais não precisa ser na mesma partida que você completa a missão bem de boas também então é isso mano se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também é claro mande para os seus amigos para todo mundo completar os desafios dessa semana o mais rápido possível também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui e eu fui amigos